É, estou apaixonado, mas ela é muita areia pro meu caminhãozinho, o que eu faço? Aí, ó, Neto responde, eles vão mandando, tá aqui, ó, eu vou respondendo pra vocês. É só chegar no youtube.com.br craqueneto10, aí você faz a pergunta e eu vou respondendo pra vocês aqui. Rapaziada, vamos se inscrever em youtube.com.br craqueneto10, tá bom? Qual foi o seu gol mais feio? Pô, nenhum. Todo gol é bonito. Papinho, gol, a chance do Corinthians, Neto de goleiro. Você viu o gol é bonito isso aí? Neto, sendo de você, eu já vi mais bonito. Mas o gol é mais bonito na rodada dos últimos jogos. Caqueneto, você acha que vai demorar pra um time brasileiro ganhar nada? Vai ter a chance agora, ou o Flamengo, ou o Atlético, ou o Palmeiras. Vai ter a última chance de ele ser campeão mundial, depois ninguém mais vai ser. O último vai ser o Corinthians. Perdeu, acabou, hein? Não, vai fazer, o Felipe Nero é grata lá. Ó o Pentebu, ó o Pentebu. É nóis, p***a! 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 Chupa, Beloso! Chupa, Palmeiras! Chupa, Palmeiras! Chupa, Palmeiras! É nóis, p***a! Tá ansioso pra tomar a vacina? Já tomei a vacina. Graças a Deus, já tomei a vacina, a primeira dose. Eu vou tomar a segunda dose em agosto. É, porque depois de três meses, né? Dois meses, eu não sei. Mas já tomei a primeira dose. Tô muito feliz de ter tomado a vacina. Que por sinal eu não virei jacaré. Continuo sendo Neto. Né? Graças a Deus. Vacina eu tomo, p***a! Briga numa puta, p***a! Briga na outra, p***a! Briga numa puta, p***a! Briga na outra, p***a! Briga na outra, p***a! Duas, p***a! Duas, p***a! Neto, por que não existe punição no meio do futebol a nenhum presidente? É, eu não sei. Eu não sei por quê, por causa da bancada da bola. Não existe punição pra presidentes que tomam conta de dinheiro de um clube e deixam um clube devendo um bilhão, novecentos milhões. Eu não sei pra onde vai o dinheiro e ninguém é preso. Só um absurdo. Que que é isso? Sou por isso que o futebol tá nessa caca! Caraca, né? Sou seu fã, queria saber qual foi o motivo que te levou a ser comentarista. Não teve motivo a ser comentarista de futebol. Eu recebi um convite da Band, aí fui, fiz aquilo lá, pá. Mas eu não sabia que eu ia me tornar um comentarista tão importante hoje. de apresentador. Tô feliz. Pô, eu vejo uns comentaristas na... Ainda mais depois que eu fiquei doente aí, que eu operei a coluna, é barbaridade. Os caras não chegam nos meus pés. É... Estou apaixonado, mas ela é muita areia pro meu caminhãozinho. O que eu faço? Dá presente. Dá presente. Leva no motel, compra flores, dá presente e dá amor. Aí você dá tudo isso aí durante cinco anos de namoro. Legal. Aí você casa um ano. Aí depois, sabe o que acontece? É que isso aí mesmo. O que você acha do Palmeiras tem que fazer pra melhorar? Tem que jogar igual jogou 2020. Uhum. Tem que... Os jogadores do Palmeiras diminuíram muito a parte técnica individualmente. Isso é muito ruim e o treinador é muito retranqueiro. É um fanfarrão, né? Você tá de sacanagem comigo. Você tá de brincadeira, né? Qual foi o técnico mais da resenha que você já conheceu? O Henne Andrade. Pra mim foi um dos técnicos mais da resenha que eu conheci. Gente boa pra caramba. Nem Luxemburgo, nem Cruyff, nem Guardiola. Ninguém foi igual ao seu Henne Andrade. Seu Henne Andrade foi p***, uma p***, uma p***. Que motivo fez a ser presidente do... Ah, na verdade é uma vontade ser o presidente do Corinthians aí. Vamos ver em 2023 como é que vai ser minha chapa, como é que a gente vai fazer tudo isso. Mas o poder de ser o presidente, que eu acho do caramba, que eu também tenho vontade. Que por sinal o próximo presidente sou eu. Neto, qual seriam os times do exterior que você jogaria na sua... Bom, jogaria em qualquer um. Barcelona, Real Madrid, Bayern, Borussia Dortmund. Qualquer um desses eu jogaria fácil. Que por sinal o Real Madrid e o Barcelona é freguês do Corinthians. Qual foi o jogador que você mais se desentendia? O jogador que eu mais me desentendia? Pô, eu brigava com o Mauro pra caramba, cara. Hã? Pô, com o Mauro, mas o Mauro é meu melhor amigo. Talvez por isso. Abraço pra vocês aí, Neto Responde. Valeu? Legal, muito bom. Ai! Tem que tomar. Tem que tomar.